Eu também, cara Meus pais estavam falando disso Explodir, o que eles falaram? Eles falam porque eles, não sei, é pais, né? Os pais Tá bom, PG, tudo bem Fica tranquilo, depois Aqui em Goiás, muito quente Ah, porque aí é muito quente Entendi É igual aquele negócio de usar carro Dentro do veículo abastecendo Também explode, né? Mas, tipo assim Bom dia, Celso Sou do Paraná Seja bem-vindo Eu tenho, me arrependi de comprar Que isso, irmão Eu amo iPhone Disseram que eu não podia assistir Por causa que só tinha dúvida Ô, PG, mas Mas eu dou bloco Em todas as coisas Que não pode, tá? Tadinho, gente O PG é uma criança E ele gosta de ficar aqui Ô, PG, mas você precisa sair Tudo bem, tá? Aqui em Goiás Explodiu-se Uma das pessoas Ô, louco Obrigada Ricardo Ricardo Sempre passa por aqui Deixa um presentinho Cadê o José? Preciso de mais dicas Dicas do quê, Diego? Ai, Jesus amado Tô perdida Tô perdida Filha Vem cá Oi Tá bom, PG Oi, meu amor Oi, minha vida Vem cá Pra o pessoal ver a minha vida Vem cá 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 Ah, é um menininho Olha lá Aqui, ó Ó Filha Ai, que menina linda Ai, que menina mais linda Mófita Pessoal Eu quero minha mamãe Eu quero a atenção da minha mamãe O que foi? Não, não morde não Cê é doida Eu tenho 1,60, Felipe Gente, vocês têm gatos? Tenho 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 2 pets 2 gatos O Thanos e a Meredith Eu tenho alergia também, PG Mas eu amo eles Ai, que legal, Felipe Eu tenho o Thanos O Thanos é branquinho também Ele apareceu por aqui Agora há pouco Deixa eu ver se eu pego ele Aqui, mamãe Aqui Mamãe Não gostou a mamãe Que eu peguei Mãe Não gostou que a mamãe pecou não Vão, mimi Vão, mimi Vão, mimi Vão, mimi Uma preguiça, né? Uma preguiça, né, gente? Olha que preguiça que o bicho tá Do jeito que eu peguei O bicho ficou Preguiça isso aqui Ah, eu aperto, hein, Felipe Não, uma é fêmea E a outra é macho Seja bem-vindo, Miguel Fica tranquilo, PG Já vou sair À tarde eu volto Dá ele pra mim Não dou Dou, não Tá bom, Marlon Depois você volta 15k Uma é macho Outra é fêmea Ó Nem por um milhão Nem por um milhão Tão vendo? Não dou Não troco Amanhã de noite Eu não sei quando é noite Pra você Ah, é porque Você vai dormir? Amanhã de noite Vai ser amanhã De manhã pra mim Não é? Obrigada pela Rosinha Então, ele tinha falado Que era umas 6 e 20 Então Que horas que são agora? Marlon Vou dormir 11 horas Não Sou do Paraná, PG Lembra? Londrina Não Que horas que Ah lá O Marlon falou Vai ser de manhã Se é meio Meio dia Aqui pra mim Aí é que horas? 11 horas agora? Olá, Hélio Tudo bem? Bom dia Porque aí vai ser de manhã Pra cá, né? Eu faço lives de manhã Só que amanhã Eu tenho médico 10 horas Então amanhã de manhã Eu não vou fazer Não vou conseguir Obrigada pela Rosinha Muito obrigada Pela Rosinha Deus te abençoe Eu peguei Eu peguei os cats E agora Fica subindo pelo Aqui, né? Eu já tava com alergia Tô lascada Obrigada, Felipe Muito obrigada Amanhã Amanhã De tarde Eles já tão dormindo lá, né? Né, Marlon? Acho que o Marlon já foi Beija